Fala galera! Então, semana passada nós vimos os comparativos, certo? Vocês tinham inclusive que copiar no seu caderno todas as regrinhas que nós vimos inclusive na live, certo? Então, hoje a gente vai exercitar esses comparativos. Pegue o seu caderno, tenha ele com você, para que você possa consultar todas aquelas regras. Faça cada um destes exercícios, clique em check em cada um deles e depois mande um print de cada tela. São quatro exercícios, são quatro telas que você vai anexar lá na sua plataforma. Lembre-se, se você não consegue anexar na plataforma, você pode me mandar via o WhatsApp no privado, identificando o seu nome e a sua turma. Outra coisa que você tem que lembrar é que esses exercícios é o que conta para a sua presença. Estar participando da aula é necessário e isso não foi uma coisa que a teacher criou, isso veio da Secretaria de Educação. Eu conto com a sua participação, eu conto com você fazendo os exercícios, certo? Let's start! Bom, pessoal, quatro exercícios para vocês fazerem, certo? Primeiro deles ali, você vai pegar o comparativo que está no quadradinho da direita e levá-lo, arrastá-lo até o seu adjetivo correto, ok? Quando você terminar, clique em check e guarda essa foto, tira um print e guarda esse print. Segundo exercício ali, você vai fazer só o comparativo. Por exemplo, exemplo, big, bigger, interesting, more interesting. Então, você vai escrever. Quando você terminar, check, checa as respostas e me manda um print também da tela com os seus acertos. Exercício número 3, aí você vai completar a frase, certo? Também é com comparativo. Aquela palavrinha que estiver entre parênteses, transforma no comparativo. Presta atenção que o then já está do lado de fora, então você não precisa escrevê-lo. Terminou, corrige e me manda um print da correção, que é onde aparece o número de acertos. E, no último exercício, você vai escolher a resposta correta, analisando as figuras que são mostradas, ok? Já está pronto o comparativo, só que você vai ter que entender a frase para poder me dizer qual é a resposta certa. Mais uma vez, tira um print quando você colocar para corrigir, para eu ver o seu número de acertos. lembro a vocês que é preciso que você junte esses quatro prints e mande lá na plataforma ou então para o meu WhatsApp particular. Combinado? Aguardo todos esses quatro exercícios. Então, chegamos ao final de mais uma semana. Que bom que nós podemos estar juntos aqui e que todos estejam bem. Vejo você na semana que vem. Com mais vontade ainda de estudar. Combinado? Kisses. Bye, bye.